E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui, mais um vídeo de Minecraft Survival pra vocês. Deixa eu atualizar pra vocês onde eu estou, tá? Nossa base fica naquela direção atrás da minha cabeça, tá? Então, vamos virar aqui, ó. Nossa base é lá. Eu tava dando uma voltinha porque eu tinha explorado já pra aquele lado, tinha explorado pra aquele lado, tinha achado o mar lá, mas temos mais um oceano por aqui. Só que eu não tinha visto ainda pra esse lado, sentido sul, tá? Se eu não me engano, é sul. Isso, sul. Porque eu queria ver se eu consegui achar uma jungle ou um pântano. Porque eu preciso de vinhas. E lá está o pântano. Então, pra quem estiver jogando na nossa, Cid, segue a nossa base. Rumo sul, sempre em frente, que vocês vão achar um pântanozinho bem legal. Isso vai ser muito bom pra mim conseguir slimes e pra mim conseguir as vinhas que eu preciso pro episódio de hoje, que vai ser justamente a decoração da nossa Praça dos Namorados. E outra coisa muito bacana, tá? No meio do caminho, eu passei por ovelhas marrons. Tem um monte de ovelha, tem um monte de montanha alta legal e tem ovelhas coloridas. E entre elas tem duas marrons. Se eu tivesse uma, eu já podia tentar reproduzir com uma branca pra tentar conseguir uma coloração marrom, tá? Mas como são duas, vai ser muito mais fácil a gente poder fazer uma linhagem pura só de marrom. Lembrando, eu preciso de lã marrom pra conseguir fazer o cabelo do Authentic que eu não tenho lã marrom. Marrom a gente consegue com corante de... Cacau. E eu ainda não achei jungle por aqui. Então, não temos cacau no momento. Mas a lã marrom vai nos ajudar pra isso. Até porque eu vou precisar de... Exagerando. Dez blocos de lã. Acho que nem isso. Então, é bem de boa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou indo em direção àquele pântano. Vou pegar... Um p... Até, assim, na verdade, não é nem pra me explorar tanto. Porque eu vim sem armadura. Vocês viram, né? Pateta. Mas acredito que até lá não vai ter problema. Eu vou craftar aqui um barquinho. Vou ir até lá pra poder pegar isso. E poder preparar todas as coisas pro episódio de hoje. E aquilo que a gente fala. Gente, se vocês estão curtindo. Se vocês querem apoiar. Não esqueçam de já deixar um like. Que isso incentiva muito. Lembrando. Essa série de survival eu vou tentar trazer duas vezes por semana. Pra poder ter um episódio de semana de construção. E um episódio no final de semana com convidados. Então, bora trabalhar, Júnior. Já coloquei algumas pedras pra assar aqui no fogo. Pra deixar pedra lisa. Pra gente poder fazer tijolo de pedra. E a minha ideia hoje é o seguinte. Ó. Coloquei também as vinhas aqui. Pra já nascer um pouquinho mais. Não precisa ficar indo e voltando. E tem uma coisa muito bacana. Tem uma rufa de forest lá também. Ou seja. Teremos também madeira de carvalho escuro. Isso vai ser muito bom. Pra poder variar as nossas construções. Que que eu quero fazer hoje aqui. Eu não peguei ovelha ainda, tá? Eu vou pegar depois. Eu quero fazer a estradinha aqui pra baixo. E arrumar toda essa praça. Primeiro passo. Essa escada de terra ninguém merece. Isso aqui vai ser feito. Estradinha de tijolinho de pedra. Tirei a arvorezinha. E já vou aproveitar e vou trocar toda essa terra grossa. Por terra normal. Pra gente poder também fazer um caminhozinho bem bacana. Quando chegar aqui eu faço uma pontezinha. Que vai até lá. E aí eu aproveito. E faço a ligação até lá. E eu tenho que trocar a estátua da Lídia, tá? A grande maioria pediu. Faz de lado. De joelho. Faz de lado. Faz de frente um pro outro. Pedindo ela em namoro. E é isso que eu vou fazer. De noite ninguém merece, né? Vamos esperar ficar prontas aquelas pedras. E vamos continuar o nosso trabalho. Eu fiz o seguinte. Eu já coloquei aqui a plataforma central. Que é daqui que eu vou ter que definir o meu caminho. Eu não tenho como entrar mais aqui por causa da montanha. Então é daqui que eu vou ter que fazer a minha escada. Eu não queria fazer uma escada de escada. Eu queria tentar fazê-la um pouquinho maior. Eu não sei se vai dar. Essa é aquela parte que todo mundo pergunta. Júnior, por que tu não mostra sempre tu construindo? Então, o problema de muitas vezes eu mostrar eu construindo é que nem sempre eu sei se o que eu tô fazendo vai dar certo ou não. Por isso que muitas vezes eu construo e mostro pronto. Opa, não, é esse aqui. E mostro pronto no final. Porque nem sempre as coisas saem como a gente quer. Como eu já tinha uma pré-escada aqui antes, eu acredito e espero do fundo do coração que isso aqui funcione de um tamanho bacana. Eu acho que eu vou ter que fechar um pouquinho esse rio para não ficar muito pequeno a nossa passagem aqui. Mas aqui nós ainda temos uma boa área. Talvez eu espace um pouco mais lá. Não sei. Eu gosto sempre de primeiro fazer normal para depois ir arrumando. Eu sei que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui do lado. Eu vou ter que substituir esses blocos assim, ó. Para ficar mais natural. Como se fosse realmente algo encravado na pedra. Não superficial. Mas isso a gente faz geralmente depois que a nossa base já está toda pronta. Meu maior problema vai ser aqui. Eu até poderia fazer igual, mas eu acho que aqui eu vou fazer com dois de diferença. Em vez de um só. Eu não sei se com dois ou com três por causa da altura. Um, dois... Eu acho que três. Eu tenho mais tijolinho aqui. Três. Com três eu boto meio bloco. Fazemos uma escadinha natural. Um. Deixa eu só ver. Dois, três. Aqui eu boto mais meio bloco. E aqui eu faço a escada. Não, três é pouco. Tem que ser dois. Tem que ser dois. Aí eu acho que eu consigo fazer algo mais natural até a gente chegar lá. Dois. Então aqui eu tenho dois. Eu já coloco o meio bloco aqui. Aí aqui eu tenho dois ao natural. E o terceiro vai ser a minha subida pra lá. Tá. Eu não vou deixar isso aqui de pular, tá? Claro que eu vou ter que fazer uma ponte. Mas é uma coisa que eu não gostaria de fazer isso agora. Então, provisoriamente, a gente vai continuar com essa... Esse semi-pula aqui pra não ter problema de nenhum mob nos atacar. Como eu não iluminei tudo certinho, eu sou meio maníaco com isso. Você sabe até porque aqui não tem mob grife false. Aqui não tem equipe inventory. Então, se algum creeper explodir, eu vou perder toda a minha construção. E isso não é legal. Então, quando tudo estiver 100% livre, a gente faz aqui a nossa continuação. Agora que a gente já tem uma área mais ou menos pré-estabelecida... Isso aqui eu posso substituir tudo pro tijolo de como vai ser. Eu começo a randomizar os blocos e colocar um pouco de tijolo rachado, um pouco de tijolo com musgo. Eu sei que tem pessoas que não gostam, tá? Que preferem que fique tudo lisinho. Eu acho que tudo lisinho fica liso demais. Eu sempre gostei dessa variação que a gente tem no Minecraft. Só lembrando, claro, o que eu podia fazer era aqui. Hum, gostei. Era fazer uma escada pra lá. Aí a gente não precisa mais mexer aqui. E eu faço meu caminho por aqui. Show, viu? É isso que eu digo, gente. Eu vou construindo e tá anoitecendo, a gente precisa dormir. Eu vou construindo e no meio da construção eu já mudo tudo que eu tinha planejado, tá? Porque num momento eu penso em fazer uma coisa, aí a gente constrói e olha... Não, mas só um pouquinho, Júnior. Tu podia mudar. E realmente eu acho que isso é o bacana. Isso que me fascina tanto no Minecraft é da gente nunca... Ah, não. Então isso aqui fica aqui. Isso aqui eu tiro dois... Não, tu posso continuar aqui, porque tu vai ser de fora. Então um, dois, três. Isso que me fascina tanto no Minecraft é essa coisa da gente nunca ter um padrão. Porque cada vez que a gente vai fazer algo, a gente faz algo bem diferente. Ó, já mudei toda a minha construção. Ó, só com uma escadinha aqui pra poder fazer isso aqui. Aí eu posso fazer ainda mais uma decoração desse lado. Posso fazer mais uma decoração aqui sem me preocupar, não vou ficar apertado. Show. Só que às vezes, quando a gente tá fazendo, a gente não tem essa visão. Eu posso botar um bloco pro lado pra não ficar colado aqui e a estrada sair mais aqui no meio. Isso aí. Tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte. Agora que eu já tive uma nova visão, eu vou trabalhar um pouquinho nisso aqui e vou randomizar toda essa área aqui. E vocês vão ver como vai ficar isso aqui depois de mais ou menos pronto. Tá tomando forma, gente. Tá tomando forma. Eu mexi só nas paredes, tá? Eu deixei aqui embaixo tudo lisinho. Porque o problema é o seguinte. Eu errei feio os cálculos. Eu tive que buscar mais pedra lá. Eu já usei mais três stacks de pedra pra fazer tijolo. E eu queria fazer isso aqui mais alto ainda. Esse muro, tá? E esse muro tá baixo. Então vai faltar material. Vai. É sempre assim. Esse é o maior problema do Vanilla. É a falta de material pra gente fazer e o tempo que a gente precisa farmar. Eu devo ter mais pedregulho lá embaixo na nossa mina, na parte de mineração, tá? Então eu vou lá pegar isso aqui e vou deixar tudo pronto pro próximo episódio pra tá tudo finalizado. Porque eu quero aumentar. Eu achei que ficou legal, só que tá muito baixo esse muro. Ele tem que ser quase o dobro de altura pra dar a sensação mesmo que nós estamos aqui encravados na montanha. Mas eu gostei bastante do resultado. Aqui, ó. Eu dei uma randomizada ali pra ficar direitinho. Eu vou agora trabalhar com a iluminação. E eu marquei mais ou menos aqui pra nós fazermos a nossa ponte, tá? Deixa eu até ver uma coisinha. Eu acho que dessa altura, três, tum, tum, tum. E aqui eu boto de novo, eu consigo fazer uma pontezinha básica. O problema é o seguinte, eu queria fazer essa ponte não com essa madeira. Eu queria fazer com uma outra madeira. Só que eu não peguei cavalo escuro, tá? Eu vou ter que voltar lá pra pegar. Mas se bem que o laranja não ficou tão ruim de acássia. O problema é que esse banco aqui não tá combinando. Eu vou ter que trocar, claro. É como eu falo. Início, a gente faz pra poder arrumar tudo isso. E depois a gente vai ajustando. Até porque eu quero fazer no caminho aqui. Como agora o Marco vai ficar aqui, a gente vai ter um caminho pra cá. Exatamente pra chegar no banco. E é isso que eu quero fazer. Lembrando, 1.9. Nós temos uma coisa muito bacana, que é isso aqui, gente. É esse caminho que a gente consegue fazer clicando com o botão direito e a pá num bloco de grama. Isso é muito legal. Eu vou ter que trocar esses blocos aqui de baixo. Não gostei desse troço verde aparecendo. Ah, não tu, Júnior. Tu poderia ficar. Cliquei no botão errado. O problema é que ele é bloco de terra. Se eu botar, clicar num bloco de areia, não vai dar. Então eu vou ter que colocar o bloco aqui. Vou ter que esperar nascer grama, ó. Porque senão não vai. E aí a gente faz. Agora, a gente mais ou menos tem que fazer esse caminho encaixar ali. Ó, isso aqui vem pra cá, ó. Aqui tá direitinho. Show, show, show. E eu acho que eu vou trocar isso aqui também por bloco, pra fazer como se a ponte estivesse cravada dentro do marzinho. Do nosso marzinho. Do nosso rio. Ô, mar. Onde é que já se viu? Aqui a gente faz isso aqui também. Então, tu sai. Aqui, eu posso fazer o terceiro direto aqui. Um, dois, três, pra chegar lá no banquinho. Um, dois, três. É. Mais um. Pronto. Vou ter que aumentar mais um pra ficar mais ajustadinho. Tá. Mas gostei. Cara, esse caminho é tudo de bom. Os caras fizeram uma dentro do Minecraft. De vez em quando, o pessoal que tá fazendo isso, ele faz uns troços tão toscos que não tem o que fazer. Agora, de vez em quando, os caras da Mojang acertam. E esse caminho foi uma das coisas certas que eles fizeram. É muito bacana. Muito bacana mesmo. Agora, é decorar. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos dormir antes que spawne bicho aqui. E não é o que a gente quer. Eu acho que eu tenho mais tijolo pronto. Eu vou ver o que dá pra gente fazer. E a gente vai dar aquela decoradinha básica. Ah, tá legal, né? Tá bacana. Gente, eu não gosto de decorar. Eu acho que fica muito bonito. Fica muito bonito mesmo. Então, bora trabalhar, Júnior. Ah, gente. Ficou muito bonitinho, né? Ah, adorei. Ficou muito legal. Muito legal. Isso aqui dá uma vida nas construções. Que é muito bacana. Eu dei já uma iluminadinha com glowstone embaixo. Eu tenho que pegar mais glowstone. Tá no final. Tá tudo no final. Tá tudo no final. Eu tô colocando aqui umas lily pads. Pra dar um arzinho diferente. Vamos colocar mais um aqui. Três. Uma lá. Parkour. Pronto. Pronto. Ah, show. Show. Gente, eu gostei muito disso. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. De como tá ficando aqui a nossa decoraçãozinha. Deixa eu até ficar aqui na frente. Deixa eu dar uma de cinco. Ah, tá show. Tá bacana. Tá bacana. Tá bacana. Tá bacana. Como diria JazzGhost. Bocanudo. Bocanudo. Mas, gente. Vamos ficar por aqui por hoje. Fizemos aqui já uma bela decoração. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de mais desse episódio aqui de Minecraft Survival. Ah, antes de acabar, muita gente tá perguntando. Júnior, tu vai atualizar pra 1.10? Sim. Vou. Quando? Não sei. Espero que em breve. Eu tenho que fazer alguns testezinhos ainda. Eu tava esperando sair o Optifine. Mas eu já vi que já temos um Optifine pra 1.10. Então, isso vai ajudar bastante na parte de renderização de mundo e tudo mais. E dá sim. Claro que nós vamos avaliar tanto o nosso Survival quanto a Hardcore. Logo, logo vamos estar na 1.10. Então, fiquem de olho que teremos novidades em breve. Gente, se gostaram, não esqueçam de deixar um like, um favorito. Compartilhem com seus amigos. Chamem seus amigos aqui pro canal porque teremos muitas novidades ainda. Fiquem de olho. Gente, por hoje era isso então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau.